Música Marcelo Rebelo de Sousa esteve este fim de semana em campanha presidencial na cidade de Viseu, acompanhado pelo presidente do município, Almeida Henriquez, presidente da textural do PSD Viseu Motafaria e apoiantes e simpatizantes da candidatura. Marcelo passou pelas principais artérias da cidade para o contacto direto com os eleitoras e visitou ainda várias instituições da cidade. O almoço foi passado ao lado dos vários representantes dos estabelecimentos de ensino da cidade. Já durante a tarde, Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Museu Grão Vasco, onde não esqueceu Aquilino Ribeiro e visitou ainda o Teatro Viriato. Em declarações exclusivas à Live FM, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que Viseu, apesar de ser um distrito do interior, tem várias potencialidades em diversas áreas, como educação e empreendedorismo. Eu, naturalmente, conheço muito bem Viseu. Não é a primeira, nem a décima, nem a viésima vez que aqui venho. Mas de cada vez que venho cá, tenho surpresas. E as surpresas significam que há realmente um avanço indiscutível no domínio da cultura. Acabámos de sair ali do teatro no domínio da educação. E isso, eu pude falar à hora de almoço com responsáveis das várias escolas, desde o básico até o superior. No mesmo do ponto de vista económico, a minha própria mandatária é uma expressão de como gente nova se empenha em novas empresas aqui em Viseu, por todo o distrito, não é só o município, por todo o distrito, o mesmo se diga em termos sociais. Ou seja, temos aqui um polo que conseguiu arrancar de uma situação que não é fácil, que é de estar no interior, embora não profundo, e ultrapassar as limitações e afirmar-se com poder económico, social e cultural. O candidato à presidência da República tem privilegiado o contacto com a população, evitando despesas em almoços e jantares convívio. Situação que, de resto, tem servido de exemplo às restantes candidaturas. Tenho tentado explicar, e felizmente as portuguesas e os portugueses têm compreendido, que uma campanha hoje é uma campanha diferente do que já foi noutros tempos. Uma campanha barata, uma campanha simples, uma campanha modesta, uma campanha direta, uma campanha próxima das pessoas. E esta mensagem começou a passar de tal maneira que me têm dito, eu não tenho visto, me têm dito, que mesmo os que criticam já estão a fazer exatamente o mesmo. Isto é, percebendo que não é reunindo pessoas só nas salas, não é organizando grandes almoços ou grandes comissos ou grandes jantares, que realmente se cria proximidade. A proximidade cria-se, palmilhando muitos quilómetros, falando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Questionado quanto aos poderes do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que estas devem ser um fator de estabilidade, seguindo as linhas da Constituição da República. O Presidente da República tem os poderes que a Constituição lhe dá. Não tem nem mais nem menos, e eu não defendo que tenha mais ou menos do que aqueles que dá. E deve exercê-los sempre um espírito de colaboração com o Parlamento e o Governo, e de respeito pelos tribunais, incluindo o Tribunal Constitucional, para ser um fator de estabilidade, um fator de pacificação, um fator de ponte, de convergência, de unidade entre os portugueses, e não de crise, e não de atrito, e não de rotura. Não é isso que o país precisa, em caso algum deveria ser, mas agora que estamos numa situação de saída da crise, toda ela muito sensível, muito frágil, a pior coisa que poderia haver era um Presidente da República que viesse a criar a instabilidade. Na ala magna do Instituto Politécnico de Viseu, Marcelo contou com o apoio de centenas de apoiantes, entre eles, vários notáveis do PSD e CDS do Distrito de Viseu. Almeida Henriquez, Presidente da Câmara de Viseu. Eleira Maral, Deputado do CDS. Alexandre Vaz, Presidente da Câmara de Sátam. Eugênio Eduardo, Presidente da Assembleia Municipal de Sátam. Vereadores, Odete Paiva e Joaquim Seixas. Deputado do PSD, Pedro Alves. E o Social-Democrata, Mota Faria.